Oi, meus amores, tudo bem, gente? Começa hoje o Manu só pra casadas. Roda a vinheta! Bom, gente, nesse primeiro vídeo eu já quero dizer pra você que se você não é casada, sai do vídeo. Se você é de menor, sai do vídeo também. Esse vídeo tem restrição pra maiores de 18 anos ou pras minhas amigas que já são casadas. Hoje eu vou falar com vocês sobre sexo no casamento. Sim, sobre os traumas que a gente tem na hora H lá, principalmente pras gordinhas, pra aquelas que nem são tão gordinhas assim e às vezes ficam insatisfeitas com o próprio corpo e acontece a situação que eu vou mostrar agora pra vocês. Vem, Manu, tô pronto! O que é isso? É que eu tenho vergonha. Como assim vergonha? É só assim e de luz apagada. Ah, deixa disso, meu amor. Aí eu faço. Ah, que jeito, hein? Sim, gente, muitas mulheres ficam aí escondendo ouro, querendo fazer de luz apagada, cheia de roupa, pro marido não ver o corpo, não ver que tá um pouquinho fora do peso, ou que tá muito fora do peso, ou que nem tá fora do peso. É coisa da cabeça que a gente fica colocando caraminhola. Mas, gente, eu tenho que chamar uma pessoa aqui pra falar sobre como que é ser marido de uma gordinha também, como é a relação sexual com uma gordinha, com alguém que tá acima do peso, pra você tirar a caraminhola da cabeça. Então, fiquem aí com o depoimento do Leandro. Leandro, o que você acha que realmente importa na relação sexual entre o marido e uma mulher, sendo que muitas meninas, mulheres, são complexadas com relação a corpo, essas coisas, assim, de insegurança na hora do ato sexual? Em resposta, mano, eu acho que o que cabe aí na relação no ato sexual entre o casal é o prazer e a satisfação dos dois. E independente de cor, tamanho, peso, altura, crença ou até opiniões, né? Tem que ter um bom senso dos dois lados, né? O ato consensual, né? E tem que ter a satisfação. E é uma das partes, meu, é o que vale. O amor e o respeito e entre quatro paredes vale tudo. É algo criado por Deus, muito bom, dentro de um casamento, como todo mundo sabe. É algo especial, algo precioso. E na situação de meu marido, todo mundo me vê nos vídeos, né? Só gordinha. O que você acha que tem alguma diferença, assim? Isso interfere em muita coisa, né? Falando isso pras meninas que sentem inseguras, às vezes que estão acima do peso, que tem um pneuzinho e que, às vezes, não querem fazer determinada coisa ou acham o sexo até ruim, se sentem constrangidas nessa hora. O que você falaria pra essas mulheres, né? Como que é pra você, sendo marido de uma gordinha, tendo ato sexual? E aí, abre seu coração aí pra gente. Beleza. Talvez interfira por causa disso aqui e disso aqui. Se a pessoa não estiver legal aqui, mentalmente falando e sentimentalmente falando, ela realmente vai sempre viver complexada. Se achando sempre menos, inferior. Ah, não consigo, não posso, não sou amado, amada. Mas deixando isso do lado, vencendo esses obstáculos, né? Que é um conflito que cada um de nós temos, né? De um preconceito de si próprio, enxergar inferior a alguém, por causa de alguma coisa, algum detalhe, na nossa característica física ou seja lá ela qual for. Mas então, o primeiro lugar é vencer aqui e aqui. Mentalmente e sentimentalmente. Resolvendo isso, a pessoa sendo 100% resolvida, meu, é satisfação total. Eu, graças a Deus, sou 100% realizado no meu casamento. E tenho a deixar aí pra quem tem algum problema, ou tá assistindo até o vídeo por curiosidade, né? Que realmente eu amo a minha esposa. Realmente, no ato sexual não tem nada, não me deixa faltar nada. Realmente, ó, tô 100%, sou 100% satisfeito no meu casamento, graças a Deus. A Manu, sendo gordinha, realmente não deixa nada a desejar. Bom, gente, viram aí como que é, gente? Eu vim falar com vocês, com as casadinhas, né? Pra que vocês liberem, gente, liberem. Sejam felizes na cama. A gente já vive complexado, né? Ai, meu cabelo tá feio, meu corpo tá feio, minha roupa tá feia, minha cara tá feia, gente, mas na relação sexual, né? O seu marido te ama da maneira que você é. E se você não tá satisfeita como você está, faça algo pra mudar. Porém, não deixe que os seus complexos interfiram na hora H, né? Na hora de fazer amor, na hora de fazer coisinha. Do jeito que vocês costumam chamar aí na casa de vocês, que eu não sei como vocês chamam. Enfim. Mas, liberte-se disso, gente. No relacionamento a dois, no casamento abençoado por Deus, se a gente não pode ter esses pudores. Sim, dentro da relação sexual, do ato de fazer sexo, de fazer amor, você tem que se liberar, você tem que curtir aquele momento e não ficar com as suas neuras, porque senão você nem aproveita, né? Você faz só por fazer ali, porque aquilo te incomoda tanto. Então, se liberta disso. O momento do sexo, o ato de fazer amor, é o momento de intimidade do seu marido, né, gente? Por isso que você não pode ficar presa a pequenas coisinhas. Às vezes é um pneuzinho, às vezes é uma coisinha aqui, às vezes é o peito que não tá legal. Mas não se prenda a isso. Viva a sua vida, a sua relação sexual, gente. A relação sexual dentro do casamento abençoado por Deus foi o que Jesus deixou na Bíblia. Crescer e multiplicar-vos. Então, como que a gente se multiplica se a gente não faz sexo, né? Como que a gente se multiplica se a gente fica com... Ai, eu vou tirar a blusa hoje, ai, apagar a luz. Já me libertei disso há muito tempo, hoje eu vivo feliz, sabe? Qual o segredo dessa felicidade? É viver sem complexo, gente. Não só na relação sexual, não só no ato do sexo, mas como na vida toda. Se aceite como você é. Você precisa se amar. Precisa gostar de você primeiro, porque você não consegue dar amor, fazer amor, sem se amar primeiro. Então, menina, se amem. Você precisa ser muito segura de si. Eu sei que os anos passam dentro de um relacionamento, né? A gente tem filho, ou a gente dá uma engordada. Mas, gente, não deixe nada atrapalhar esse momento tão maravilhoso, tão sublime, que a relação sexual é deixada por Deus. Por quê? Por quê? Pra você aproveitar, gente. Porque se mostra, fica pelada. Coloca uma camisola, uma lingerie bem sensual, entendeu? Ai, tô gordinha. Tá gordinha assim, valoriza suas curvas. Vai lá, coloca uma roupa, sabe? Tenha essa segurança em você primeiro, pra que o seu esposo sinta isso. E quando a gente tá segura de si na cama, falar pra você, amiga, quando a gente tem essa segurança, gente, ninguém segura a gente na cama, porque a gente sobe até pelas paredes. Não tenha medo. Ai, tá oposição, tá mostrando minha barriga. Minha filha, nessa hora, seu marido, que ele menos vai ficar olhando se você tem gordura localizada. Por favor, né, gente? Se ame mais, curta mais, curta mais seu relacionamento, curta mais seu cônjuge, curta mais o sexo plena, feliz, gente. Porque isso é maravilhoso. Aproveita, menina. Aproveita que tu casou, teu casamento é abençoado por Deus, casou lá direitinho. Tô falando pra você fazer isso dentro do casamento, viu? Então, ó, só para casadas, título do vídeo. Se não, aproveite aquilo que Deus te deu, essa oportunidade maravilhosa que é do casamento de vocês, se curtirem, consumarem o amor, o relacionamento de vocês, porque sexo, eu vou repetir, é algo deixado por Deus, abençoado por Deus, que você tem que aproveitar. E por favor, sem neuras, meninas, por favor. Gente, se você gostou desse nosso quadro aqui, Manu, só pra casadas, deixa bastante like, tá? Pra eu saber e trazer mais esse vídeo aqui pro nosso canal. E você, casada, se você quiser algum tema de vídeo que você queira que eu traga, comenta aqui embaixo também, por favor, gente. Assim eu consigo trazer esse quadro pelo menos uma vez na semana, pra gente bater esse papo descontraído, sem pudores, porque é assim que a gente tem que ser, né? Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, inscreva-se no canal pra receber mais notificações de vídeos desse tipo de vlogs, todos os tipos de vídeos que tiver no canal. Se você se inscrever e ativar o sininho que tem do lado do botão inscrever-se, você vai receber sempre a notificação quando eu publicar um vídeo novo. Vou ficando por aqui, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão no seu coração, curte esse casamento. Depois que você assistir esse vídeo, comentar, dá seu like, vai lá com seu marido. Tchau. Tchau.